Nosso caso acabou, é o fim do nosso amor, baby Fazio, fez em Santana, companhia, começou, município e fez E o acordo tudo, ele é o pecado Eu já visei, mas você não brincou, tudo a sério Vazia bem raça, brincava com o teu coração Agora você vai saber o que é, presta o indivíduo Foi o recado das ruas, nossa paixão Eu quero amor, eu medo tudo vai mudar Essa poeira vai baixar, e vamos se amar novamente Eu te juro Amor, me diz que é da boca da cor Eu te agradeço, é essa E que nunca vai se me deixar Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Segura Essa é a passarela mais surre inteira do Brasil Com o tempo você vai me esquecer Nos pais, as malas, volta aqui O que não vai ser esse você me deixar Não tem nenhum nada pra dizer O nosso caso acabou É que o nosso amor Amor, me diz que é da boca da cor Amor, me diz que é da boca da cor O meu carinho de velho é essa E que nunca vai se me deixar Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo eu não vou te esquecer Com o tempo você vai me esquecer Eu não vou, eu não vou, eu não vou E com o tempo você vai me esquecer Já falei que eu não vou te esquecer E com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer Com o tempo você vai me esquecer